Fique por dentro, entrevista. Na entrevista de hoje nós recebemos o José Mota, ele que é professor de física do Colégio Positivo, vai conversar conosco hoje. Tudo bom, Mota? Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Renata. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para colaborar. Muito obrigada aqui pela simpatia, pela colaboração mesmo no programa de hoje. Hoje falando de um assunto leve, sexta-feira, a gente está falando sobre as previsões do futuro, tanto aquelas que já aconteceram, segundo os filmes, e aquelas que a gente ainda imagina que vão acontecer, aí quem sabe nos próximos anos, ou daqui a 30 anos, lá para 2045. E Mota, eu quero começar te perguntando do filme, de volta para o futuro, o que realmente se concretizou? O filme, na verdade, foi uma maravilha. Eu pude ver essa época quando eu era adolescente. Nós ficávamos imaginando e vendo aquelas cenas maravilhosas do filme, e será que isso vai acontecer? Algumas coisas maravilhosas aconteceram, como, por exemplo, nós podíamos ver no filme televisão em que você pudesse assistir dois canais ao mesmo tempo. Hoje isso é realidade, uma TV um pouquinho mais moderna já permite você visualizar mais de dois canais até ao mesmo instante. Uma outra curiosidade que eu vi no filme é o seguinte, ele aparece no final instante, o uso de fax. E, por sorte, o fax aconteceu e ainda avançou, porque hoje, além de você receber um papel enviado de outro local para que você receba no local onde você se encontra, você pode receber áudio, pode receber vídeos, pode receber documentos com mais qualidade. Então, essa foi uma previsão que acertou e superou, né? Que legal, Mota. E você falou que você assistia e ficava imaginando. Eu abri o programa aqui falando da minha mãe que sonhava em existir um controle remoto que abrisse o portão, né? E daí ficavam lá os irmãos, quem vai abrir o portão? Você? Você? Não. Tinha que ter algo que abrisse o portão sozinho, né? E hoje é a realidade aí de tantos prédios, casas e tudo mais. O que você, você lembra, talvez, de alguma coisa, Mota, que você queria que acontecesse e que, hoje em dia, realmente aconteceu? Ah, essa comunicação que nós temos com facilidade de estar com equipamento que cabe no seu bolso e você poder falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa que eu sempre imaginei que seria uma revolução e realmente aconteceu. Que legal, Mota. O nosso celular, o nosso smartphone no dia de hoje, né? É verdade. E, olha, outro dia mesmo eu estava pensando, falando ainda da minha mãe de novo, a gente estava conversando, né? E o celular dela dando problema. Eu falei assim, como é que você pode ficar sem celular? Se o celular não funciona, é impossível falar com você. Daí nessa, lembrei, né? De anos atrás, falava, e como que a gente fazia, né? Quando não tinha celular, acabava combinando, olha, te encontro naquele ponto, né? A gente se vê naquele lugar, né? Agora, quando ia viajar, pra longe, enfim, muitas vezes ficava tempos e tempos sem se falar, né, Mota? Queria te saber uma coisa. Sobre esse filme, quando a gente assiste algumas coisas, não só no De Volta para o Futuro, mas tantos outros filmes, né, que falam sobre um tempo ainda que não chegou, abordam algumas coisas que depois acabam acontecendo. De que maneira a vida imita a arte, o arte imita a vida? Eu acredito que muitos filmes acabam sendo fontes de inspiração para cabeças pensantes. Sim. E outros, assim, foi mero acaso, de repente o filme falar e depois no futuro algo parecido ou igual acontece, entende? Mas eu acredito que a grande questão que nós devemos observar em filmes da atualidade que resumbram coisas para o futuro, a grande questão atual é a questão da energia, né? Certo. Porque nós humanos ainda somos muito dependentes, por exemplo, da energia vindo de resíduos fósseis, né, que foram formados na antiguidade, né? E eu acredito que num futuro muito próximo nós estaremos aí olhando com mais vontade para como aproveitar a energia eólica, né, aquela que tem de graça aí na natureza e é limpa vinda dos ventos, como eu posso aproveitar, por exemplo, a energia que vem dos mares. Os mares estão em constante movimento. Que tal você colocar em lugares adequados alguns equipamentos que possam absorver esse movimento e transformar em energia elétrica, por exemplo? E outra energia que vem de presente para nós aí lá do sol é a energia luminosa, que pode aquecer também uma superfície, então nós podemos aproveitar a energia que vem do sol, né? Não ficar dependente apenas de um ou dois tipos de energia. Eu acredito que a humanidade tenha que diversificar esse acolhimento da energia para uso no dia a dia, porque o combustível que conhecemos hoje está cada vez mais escasso e mais caro e difícil de extraí-lo. Excelente, Mota! Que gostoso, né? Eu ouvi falar sobre isso, não só sobre aquelas projeções que talvez nos tragam mais conforto, né? Mas aquelas que tragam qualidade de vida para muitos, né? A gente pensa também na questão da saúde, né? Outro dia a gente falava aqui sobre peles para próteses, né? E as peles que vão ter sensibilidade mesmo para sentir calor, para sentir o toque, como se fosse um tato para as próteses, né? Isso encanta a gente, né? Pensar que é a ciência, a física, a tecnologia sendo pensada e trazendo qualidade de vida, né? Então, isso é sensacional. Pensando do ponto de vista, assim, da saúde, O que você acredita que deve acontecer ou agora ou para daqui uns 30 anos, Mota? Bom, eu sou um professor muito hiperativo e muito visionário, né? Sim! Então, eu sempre falo para os meus alunos que muita coisa boa está por vir. Uma coisa que é minha daí, daquilo que a gente lê, que a gente estuda e conversa com bastante gente no mundo acadêmico, é que também em breve, talvez até menos de 30 anos, nós poderemos implantar em nosso corpo, assim, debaixo da pele, algo que não seja tão agressivo, um chip, onde nesse chip minúsculo, talvez do tamanho de um grãozinho de arroz, você tem ali alguns dados seus, como, por exemplo, o CPS, RG, alguns dados bancários, que você possa, de repente, eliminar aquilo que você leva na carteira, como os cartões de banco, sua identidade, seu CPS e tudo mais. E, além disso, esse chip, trazendo agora para a área da saúde, talvez ele possa ficar medindo duas, três vezes ao dia como que está o seu grau de glicose no sangue, como que está a sua pressão arterial, vai fazendo automaticamente uma estatística de alguns dados vitais do ser humano e isso você pode descarregar numa memória de um computador e vai transformando isso em dados de todo um grupo de pessoas, por exemplo, para que você possa detectar por meio desses dados que tipo de doença aconteceu no futuro, então, como se comportava um ou outro item no corpo dessa pessoa para você poder antecipar um cuidado da saúde. Eu acho que implantar um chip no corpo humano de forma que ele possa trazer benefícios e também possa identificar uma pessoa e, quem sabe, até localizar uma pessoa, já que os sistemas de localização estão tão avançados, eu acredito que isso acontecerá em breve, em menos de 30 anos. Interessantíssimo. Quando você fala do sistema de localização, do chip, logo a gente pensa nos animais em extinção, que colocam mesmo chip naquelas, ou nos próprios pinguins que às vezes migram em determinadas épocas do ano, ou aqueles que precisam ser monitorados para entender o comportamento dele e por que tantos animais, infelizmente, a gente não vê tão presente no mundo, como que o ser humano com a sua ação foi degradando o meio ambiente. Então, muito interessante isso que você fala. E pensando já nessa questão do meio ambiente, você já citou a questão da energia, com certeza, um avanço, usando o que a gente já tem disponível na natureza, ia fazer com que a gente tivesse um crescimento mais sustentável. E o que mais que você pensa para o meio ambiente, Mota? Na verdade, para o meio ambiente, eu tenho que destacar que é necessário, na atualidade, conservar um pouco do verde do nosso planeta. As nossas matas precisam de cuidados, porque além do verde fazer uma certa limpeza do ar que está ao redor do nosso planeta, ela também serve de abrigo para alguns seres que, de repente, possam se acomodar e se alimentar em função dessa vegetação. É necessário que nós preservemos as árvores em função de enchentes, matas filiares e tal. Talvez esse seja um discurso que é um lugar comum, mas vale sempre a pena você ressaltar isso. Além de ser professor de matemática e ser professor de física, eu também, às vezes, escrevo alguns poemas em forma de devaneio. Que legal! E tem um poema que diz assim, no futuro, talvez, você conheça a natureza só na tela do teu computador. E eu não gostaria que isso acontecesse. Com certeza! Para que as pessoas tomassem consciência e preservassem. E pode começar, sim, de forma muito simples na sua casa. Por exemplo, separa o que é lixo orgânico do lixo reciclável. Já põe lá na lata, de certa forma, separada, para que não virem esses incríveis lixões que a gente vê pelo Brasil afora e eles acabam detonando demais o ambiente que a gente vive. Com certeza, Mota. Olha, achei interessantíssima essa sua resposta aqui falando sobre o meio ambiente. Te dou total razão em tudo. Até quando a gente falava das previsões para 2045, porque quando foi comemorado o dia realmente do De Volta para o Futuro e falando o que tinha acontecido e o que não tinha, já foram projetando para daqui a 30 anos. E uma das coisas que falaram é sobre janelas com paisagens artificiais. Eu disse, olha, essa em nada me agrada, né? Claro que em determinados momentos você está ali com prédios onde você só vê a cor do outro prédio, né? Então você pensa, ah, que tal deixar talvez uma sala até de reunião mais bonita. Agora pensar do jeito que o ser humano é, que a gente não abriria mais a janela da nossa casa, não teria mais contato com o outro, não veria a realidade que às vezes é triste e chocante mesmo, mas que a gente precisa lidar com ela, porque ficar amortizando também não é nada bom, né? A gente acaba criando aí os nossos próprios mundos, né? E não luta também para transformar o que existe, né? A realidade que a gente vive. Então muito legal tudo o que você falava para nós. E com certeza sobre a participação nossa, né? Para preservar o meio ambiente é dessa forma mesmo, na conscientização que o Mota vem trazendo aqui para a gente hoje, que a gente vai mudando o futuro. Agora, pensando numa coisa que já falavam há tempos atrás, Mota, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Muita gente tinha medo de algumas revoluções tecnológicas, porque achavam que as máquinas iam tomar o lugar do ser humano. Como que você pensa para daqui 30 anos? Que profissões talvez não existiriam tanto se a tecnologia crescesse assim num patamar cada vez maior? Não acredito que, de repente, muitas profissões se extingam, mas eu acredito que elas vão mudar um pouco a maneira de atuar. Certo. Vou te dar um exemplo, e é da minha área. Como eu sou professor, eu acredito que daqui 30 anos, por exemplo, nós não tenhamos mais, em muitos lugares, essa sala de aula tradicional, com um aluno sentado atrás do outro, e assistindo o professor expor conhecimento e tudo mais, eu acredito que no futuro nós teremos um ensino personalizado e que nem sempre ele acontecerá de forma ali com o professor presente. Eu posso, por exemplo, da minha carro, do meu escritório, ter ali num ambiente propício uma turma formada, via computador mesmo, que está dialogando com os alunos, já sugerindo um link, um site, um texto, um artigo para que ele leia, já disponibilizando na própria tela o exercício para que ele faça, para que eu comente já em tempo real online, e ele fica à vontade para entrar em vários temas, de várias aulas com vários professores. Nós teremos no futuro um grande avanço nesse sentido de como que acontecerá uma aula. Esse ensino, essa relação entre professor e aluno, isso é uma coisa que está mudando, só que daqui a 30 anos isso estará muito evidente. Não tenho dúvida disso. É verdade, com certeza, Mota. A gente já percebe pelos cursos EAD, essa questão da interação mesmo, de você ter uma plataforma, que você consegue acessar os exercícios e tudo mais. Quanto que educação seria também alterada com isso. Muito interessante aqui esse bate-papo. Sabe o que eu gostei muito? Quando você disse, Mota, sobre seus poemas. Achei muito interessante, porque normalmente quem está na área de exatas, às vezes não tem tanto gosto por essa outra área de humanas. E, na verdade, nós somos seres integrais. Tudo está ligado. Não há uma divisão. Então, gostei muito quando você falava para a gente a respeito disso. A gente já percebe também que com essa correria que a gente vive, talvez a gente não tenha dado atenção até para esses instantes de filosofar. Como que você acredita, Mota? Para daqui ainda mais adiante, a gente vê as pessoas o tempo todo mexendo no celular. Estão ali no banco, na fila do banco, mexendo no celular. Antes, às vezes, de volta para casa, andando no ônibus, elas às vezes pensavam e refletiam sobre a vida. Hoje em dia, lá no celular de novo. Como é que você imagina que vai ser para daqui no futuro? Você acredita que a tecnologia vai tomar cada vez mais e mais espaço? Como que a gente vai se relacionar com o outro, Mota? Eu creio que a tecnologia terá cada vez mais espaço, mas seres humanos vão conseguir se adaptar e ter consciência do momento do uso e para que está usando. Se nós estivéssemos aí, se estivesse junto contigo no estúdio, eu ia te mostrar uma foto dos anos 60, onde tem uma foto de um metrô nos Estados Unidos e inúmeros passageiros sentados, cada um com o seu jornal aberto à sua frente, lendo o jornal. E nenhum deles dialogando um com o outro. E ao lado tem uma foto onde, no metrô parecido com esse, com várias pessoas sentadas, cada um com o seu celular, teclando ali, sem que nenhum converse com o outro. Eu vi também essa foto. Na verdade, vale a pena essa reflexão, porque só mudou o equipamento, só mudou o meio de você conseguir a informação. É evidente que o celular, o smartphone, ele consegue te dar acesso a muito mais informações ao mesmo tempo, mas o ser humano sempre precisa daquele tempo para que ele fique, ele com ele mesmo, refletindo, estudando, lendo, aprendendo alguma coisa, ali, por alguns instantes. Mas jamais nós podemos deixar o diálogo de lado. As pessoas têm que se comunicar pessoalmente, porque senão é algo sempre muito frio e isso não me agrada em termos de ser educador. O contato entre as pessoas tem que existir, assim, olho no olho, face a face, mas eu creio que a tecnologia está aí para o benefício de todos e temos que saber usá-la e conscientizar a população de como que usa essa maravilha da tecnologia. Excelente. Bota, gostei muito desse tempo aqui junto com você, falando muito mais do que só as previsões para o futuro, mas também falando sobre educação, falando sobre a nossa relação entre seres humanos. Então, legal demais esse tempo. Queria te agradecer aqui por esse momento e já deixar o espaço aberto para você voltar com a gente em outras entrevistas. Fico feliz, sempre que vocês precisarem, contem comigo. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí da rádio, tá bom? Tá ótimo. Hoje nós conversamos com o José Mota, ele que é professor de Física do Colégio Positivo, falando sobre o nosso De Volta para o Futuro e para um futuro em 2045. Como será que seria, turma? A gente está pensando aqui juntos. Pense conosco você também.